Festa de vaquejada Eu não arrego o pé, se a minha vida é boa Eu não trago por nada, a mistura perfeita É piseiro com vaquejada, piseiro e desmantelo Piseiro e desmantelo misturou com vaquejada Alegria do vaqueiro, piseiro e desmantelo Olha, piseiro e desmantelo misturou com vaquejada Alegria do vaqueiro, piseiro e desmantelo Olha, piseiro e desmantelo misturou com vaquejada Alegria do vaqueiro, piseiro e desmantelo Piseiro e de mantelo Mistura com vaquejada que dá tudo certo Tá com pau Eita, seu menino, RG Estúdio O mastigando diferente É Wagner e Viz, papai Festa de vaquejada, vou dizer como é Onde tem mulher bonita, eu não arrego o pé Se minha vida é boa, essa eu não trago por nada A mistura perfeita é piseiro com vaquejada Festa de vaquejada, vou dizer como é Se a minha vida é boa, eu não trago por nada A mistura perfeita é piseiro com vaquejada Piseiro e de mantelo, piseiro e de mantelo Mistura com vaquejada, alegria do vaqueiro Piseiro e de mantelo, olha Piseiro e de mantelo, mistura com vaquejada A alegria do vaqueiro, piseiro e de mantelo Piseiro e de mantelo, mistura com vaquejada A alegria do vaqueiro Balanço dressa, abriu Eita, porra, mulher Alô, meu parceiro, Marcelo Galvão RG Estúdio, tamo junto e misturado Chama! Postos em...